Dentro de mim há um desejo que não é meu É ser do céu, é ser do céu Dentro de mim há um desejo que não é meu É ser do céu, é ser do céu Capacita-me, Senhor, capacita-me Quero ser mais de Deus, diz-me aqui, Senhor Santifica-me, Senhor, santifica-me Teu lugar é o céu, daqui eu sou Capacita-me, Senhor, capacita-me Quero ser mais de Deus, diz-me aqui, Senhor Certifica-me, Senhor, santifica-me Meu lugar é o céu, daqui eu não sou Dentro de mim há um desejo que não é meu É ser do céu, é ser do céu Dentro de mim há um desejo que não é meu É ser do céu, é ser do céu Capacita-me, Senhor, capacita-me Capacita-me, Senhor, capacita-me Quero ser mais de Deus, diz-me aqui, Senhor Santifica-me, Senhor, santifica-me Meu lugar é o céu, meu lugar é o céu, daqui eu não sou Capacita-me, Senhor, capacita-me Quero ser mais de Deus, diz-me aqui, Senhor Santifica-me, Senhor, santifica-me Santifica-me, Senhor, santifica-me Meu lugar é o céu, daqui eu não sou Santifica-me, Senhor, santifica-me, Senhor, santifica-me Santifica-me, Senhor, santifica-me, Senhor, santifica-me Obrigado.